O que? Você sobreviveu ao natalzão? Valeu, Natalina! Mais um natalzão que nós passamos como? Batido! Divergendo, contrariando as estatísticas, meu parceiro. Mais uma vez, tá bom vivaço pra passar aqui, hein? O reveilão! O reveilão da melhor forma, só chandão que voa, pai! Deixa eu falar pra você, não vai queimar largado, hein, fiote! Tá ligado? Já passou o natalzão firme? Respira! Ah! Espera 2023 com as melhores expectativas e vamos pra cima fazer um ano daquele pesado, meu parceiro! Mas não vai queimar largado aqui, o que tem de cara que queima largado, você tá ligado! No natalzão já teve aqueles, dia 24, 10 horas da noite, o mano já tinha dado PT. Meu parceiro ali, ó, TT, forte abraço, TT Viúdes! Quando deu 11h50, os homens já prendeu a motoca dele lá na avenida. Os moleque dando grau, vai, grau, vai, grau, vem, grau, vai, grau, vem! Ele aqui na bolinha, na maciota, só cubano, só ganhando os fiotes! De boa, legal! De repente, os manos saíram fora, quem encostou uma ziatura, ele me liga a titãzinha dele e tá saindo fora! Uuuu! Os cara veio nele! Vai, 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 vai! Já arrastou a motoca do fiote! Prendeu a motoca do fiote! Aqui não sei o quê, uma placa ou não sei o quê! Os cara arrumou, brota a situação nessas horas! Os cara arrumou a cunha e levou a motoca dele! Ele passou o Natalzão como? Duro, sem a motoca, tá ligado? Dependendo do Acarona, TT, faz parte! Só que nesse Réveillon, ó, os homens aqui da cidade, nós já sabem dos bloqueios que vai ter! Nós já sabem onde é que os cara vai estar! Pra pegar o pessoal do... Mas já sabem que vai estar os cara esperando! Ah, é o carro baixo! É o sonzão! É o paredão! É o bololô! Sempre tem o documento vencido, o pneu careca! Sempre tá faltando um retrovisor! Ô, senhor, sou trabalhador! O trabalhador é eu que tô aqui fardado, trabalhando em pleno Réveillon! Você é a rua cero! Vai, vai, vai! O bagulho vai ficar louco, vai ficar pesado! Então, aí que eu vou ali pra avenida! Aí que eu vou no fluxo, eu não pô! Gente, vamos seguir a linha do Natalzão! Lembra que o Natalzão até meia-noite fica com a família? E no Réveillon, você vai pro fluxo? Dessa vez, segue a linha do Natalzão! Fica com a família! Adeus ano velho! Feliz ano novo! Estoura o xandão na boca dos outros! Ai, nego, seu louco! Tá ligado? Eu não quero saber de nada! Eu só quero dar a cabeça na boca dos outros! É o seguinte, estoura o xandão... Ó, calma aí, família! Eu não quis dizer isso, não! Chacoalha aí! Estoura o xandão! Comemora! Abraça mamãe, papai, cachorro, titia, vovó, quem tiver vivo! Quem tiver seu alcance! Respira! Faz uma oração e sinta! Fala, Deus, eu tenho que ir pro rasante ou não? Ah, com todo respeito, tem a galera que vai passar o Réveillon na igreja! Dez! Nove! Eles passam orando, tá ligado? Tem também! Então, já ora por nós aí! Eu vou estar no meu barraco com a família ali, firmão, tá ligado? Mas se pá, a mão coça depois da meia-noite pra nós, ó... E dá aquele rasante! Cês tá ligado como é que é, né? Fala o quê? A avenida não vai virar, não! Na rua só tem gente mal intencionada! E nós estamos o quê, meu parceiro? Quem aqui tá bem intencionado? Tá todo mundo... Olha lá o jeito que já... Tá todo mundo mal intencionado! Querendo rolê, querendo rasante, querendo arrumar um B.O. pra cabeça! Tá ligado? Um carrinho sem documento é de lei! Um recibo que ninguém nunca viu! Vai ter um chevetão rodando na avenida! Vai ter esse chevetão indo preso! Vai ter um bololô na avenida! O cara vai descer como? Bololô! Fazendo bonitinho com a mão! É tchau pra quem namora! É bololô! De repente já vai subir a moto chão dele no guincho! E ele vai gravar um videão falando... Família, é isso mesmo! Nós vamos tá arrancando ela! Só vamos! Só força! Sempre vai ter os marqueteiros de plantão! Mas nós... Que já não aguenta mais ter prejú! Que tamo duro! Acabando o ano duro! Começando outro ano duro! Não pode se emocionar! Cuidado com as multas! Cuidado com os guincho! Cuidado com as colisão! Cuidado com os ralado! Porque passar o Réveillon na Santa Casa é trabalhoso! Eu mesmo dou a segurada no grau nesses fins de ano! Por quê? Sempre que vai dar um desacerto... Passar o Réveillon na Santa Casa! O Natal na Santa Casa! Essas datas festivas, comemorativas! Passar numa Santa Casa é doloroso demais! Mano! Eu anunciei minha XJ6! Que eu faço os borrachão! Amarelo escrito Correios! Você já deve ter visto lá no meu Instagram! Eu anunciei a motoca pra vender nesse finalzão de ano! Apareceu uns fiote aqui da quebrada! Querendo comprar o bagulho! O bagulho não tem documentação! É só a nota fiscal! A moto é de leilão! Tá ligado? A moto tá com a traseira de buiada! A moto tá diretão sem escape! A XJ6 faz um barulho de caminhão! O bagulho coloca barulho de hornet, de bandiste, tudo no bolso! A XJ6 tem um barulho diferente! Tá só o cano, meu parceiro! Se esses fiotes me compram essa moto minha... Esses fiotes ia morrer! Esses fiotes ia ser preso! Eles iam colidir! Algum desacerto ia acontecer! Porque a bruxa tá solta! Eles foram na bala, né? Tinha pra comprar a moto! Falei, mano, pra vocês eu não vou vender! Mano, você tá tirando? Família, os molequeão é novo, é menor de idade, juntaram em três! Esses moleque iam se matar! É uma quatro cilindro! Uma quatro cilindro que você pode jogar no chão, pode cair, não dá nada! Mano, esses caras iam acabar com essa rua, iam acabar com essa quebrada, iam acabar com a vida deles! Eu falei, não, mano, por favor! Eu sou amigo de vocês, eu amo vocês! Deixa essa motoca aqui pra um cara que vai comprar pra praticar um wheelie, um grauzinho, um lugarzinho certo! Vocês, nesse Réveillon, esses moleques que vão comprar essa moto, como? Pesado, meu parceiro! Por quê? Tem vários caras que vão queimar a largada! Então, volta a repetir! Passou o Natalzão firmão? Valeu, Natalina! Fica o Réveillon firmão! Estoura o xandão na boca dos outros! Adeus ano velho, feliz ano novo, abraça a família! Você que tá querendo tanto peru do fim de ano, chegou a hora! Chegou a hora de meter o peru na boca! Curta com a família! Faz aquela oração igual eu falei, se você sentir que é pra você ir pra rua, já sabe! Faz uma oração, se veste do manto, cara de proerde e vai! Porque nós falamos que não vai, mas toda vez, quando dá meia-noite e pouco, nós não aguentamos ficar em casa, ai que nós já é velho, ai que nós já temos filho, ai nós é pai de família, não adianta, nós vai! E na hora que nós chega na avenida, tá o Tiquinho que mexe com as calhas, tá o servente de pedreiro, tá o mecânico de moto, tá o mecânico de carro, tá os frentista que sai do posto e vai brecar na avenida, todo mundo vai tá na avenida, nós já sabe disso! Mas os homens vai tá lá também, ó, dando canetada, prendendo os bagulhos, então vai na bolinha que os caras tão trampando e os caras tão trabalhando, ó, querendo macetar você, porque os caras tá no veneno, vamos conversar aqui! Os homens que vai trabalhar agora no Réveillon, já vão trabalhar no veneno! Então você que vai querer, ah pá, botar as asinhas de fora, respeita que os caras tá de trampo e tá no veneno, no bagulho! Porque os caras já não tá com a família, os caras tá tendo que trabalhar com aquele monte de farda, colete, aquele bagulho pesado, suando, calor, os caras tá trabalhando na força do ódio, aí pega você, ou pega você com o seu gol bolinha G2, arrastando tudo no chão, ah, não sei, orbital e o paredão, e se passe arrancou até a plaquinha da frente pra apagar de zero KM, o carro é ano 97, modelo 8, mas ele arrancou a plaquinha da frente pra apagar de zero KM, controlinho aqui no pescoço, pagando que tá garanhão, tá bonitão, você vem subir na avenida, tio, se os homens cruzarem com você, malandro, é que nem eu te falei, os caras queriam estar com a família, comendo um tal do Chester, metendo uma leitora passar com a maçã na boca, e os caras tá de trampo, não paga uma nos caras, porque os caras tá no veneno, então já sabe, vai na bolinha, vai curtir o seu rolê no respeito, não se emociona, bebê, não se emociona, carinha de proerde, for andar com a motoca, capacetinho, passa aqui na jogular, vai andar com o carrinho, mete o cinto, quem usa cinto é calça larga, então vai, então vai, tio, vai na sua, vai na fé, meu parceiro, vai na bolinha, que os caras vai tá lá, nós tá ligado que até os boy vai no fluxo, até os boy com ela na avenida, até o Sid Nelson vai passar na avenida, porque parece que deu meia noite, nós temos que sair de casa, vocês já sabem como é que é, então eu já tô passando a visão pra vocês, meus cria, não vai se estrepar no dia 31, vamos entrar no dia 1º, né, que já vai ter passado a meia noite, vamos entrar em 2023 bem, pra conquistar tudo aquilo que a gente quer, e vamos fazer acontecer, deixa eu mandar um salve aqui pra geral, família, o ano acabou, acabou, não dá tempo de fazer mais nada, quem ganhou dinheiro ganhou, quem não ganhou, não ganhou, se liga só, o netinho, empaca, eu tinha uns planos, joga pra 23, amiga, não sei o que, joga metade pra 23, outra metade pra 24, parcela os planos, vai picotando os planos, mas não baixa a guarda, não baixa a cabeça, não baixa a bola, não entrega os pontos, continue confiante, continue de cabeça erguida fazendo acontecer, porque nós veio do nada, nós já estamos fazendo acontecer, então continue, seja a sua conquista, vida sentimental, vida espiritual, é o seu trabalho, é a sua faculdade, é a sua carreira profissional, é o seu carro, é a sua moto, é o seu jet ski, é a sua viagem pro exterior, eu não sei o que é que te move, eu não sei quais são as suas motivações, mas continue focado no seu objetivo, porque a vida é uma só, tá passando a milhão, e você é o embaixador dos seus sonhos aqui na terra, se você não fizer, meu parceiro, ninguém vai fazer, então tá dado o recado, vamos continuar, persistindo, insistindo, não faça pra dar certo, faça até dar certo, tamo junto, é nóis meus parceiros, deixa o seu like, deixa o seu comentário, um feliz 2023 pra geral, se inscreva no canal, ative o sininho, tem outros vídeos do canal, corre pra conferir, e tamo junto, meu parceiro, forte abraço daquele jeitão, se pá, mas é feliz e nem sabe, sem reclamar, só agradece que a vida é uma só, tá passando a milhão, tamo junto, ó, te desliga.